DJ Lucas Beats E se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre, livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando perder DJ Lucas Beats Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade por dormir Com você E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar E assim Como senti Como senti Como senti